E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou escolher uma coisa aqui, junto com vocês. Hoje eu vou escolher algo que eu tô pensando há um tempo, que é em comprar uma nova XJ6 pra mim. Cês sabem que eu tenho essa XJona aqui, mano, que é raiz aqui no canal, ela já tá comigo desde o começo. E mano, nesse momento agora, tá rolando um sorteio lá no meu Instagram, que no caso é dessa fanzeira aqui. Essa fanzeira aqui, tá ligado? A gente tá falando aqui, mano, de uma fã 2020, ó o farolzão dela. Bonita, né mano? E essa moto tá sendo sorteada no meu Instagram. Pra ganhar ela é muito simples, sabe? Tipo assim, você tem que ir lá no meu perfil, entrar na foto oficial e seguir as regrinhas da foto. E pra participar você não paga nada, é de graça. E o que eu tô pensando aqui é o seguinte, nesse momento tá rolando o sorteio dela. Inclusive, se você não tá participando, vai lá no meu Instagram e participa. Mas pra uma próxima, eu tô pensando na seguinte coisa, em comprar uma nova XJ6. Eu não sei se uma XJ6 igual essa minha aqui, né mano? Essa aqui, cheia de história pra contar. Cês tá vendo aqui, ó? Vou mostrar um negócio pra vocês. Ó esse aqui, mano. Lá da praia, tá ligado? Olha o tanto de borracha que tem ali, véi. Tipo assim, é muita coisa. Quer ver? Aqui ó, só pra vocês terem uma noção. Olha aqui, tá saindo borracha ali pra todo lado. Olha a placa, ó. Na placa vocês vão conseguir ver melhor. Olha a placa dela. Olha que doideira, mano. Olha o tanto de borracha, galera. Olha isso. Mano do céu, ó. Olha. Tá cheio de borracha aqui na XJ. A XJ6 é uma moto que tem muita história, né? Tem muita história aqui no canal. E eu sei que muitos de vocês sonham em ter uma dessa. E por isso eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje, porque eu vou entrar numa escolha muito difícil. Uma escolha assim que, nossa, mano, é bem confusa de se fazer. Que no caso é comprar uma nova XJ6 pro canal e de repente dar ela de presente pra vocês. Eu sei que muita gente aqui sonha em ter uma XJ6 e eu quero ajudar a realizar esse sonho. E por isso vocês vão me ajudar a escolher uma nova XJ6 pro canal. Essa daqui, mano, sinto muito. Essa daqui é a raiz, né? Essa aqui não dá, né, rapaziada? Essa aqui tem que continuar. Antes que alguém fique bravo, essa aqui não tá indo embora, ok? Mas agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair com ela. A gente vai dar uma volta e eu vou conversar com vocês sobre qual XJ6 eu devo comprar. Muita gente aí sabe que tem vários modelos da XJ. E eu vou pensar aqui no modelo durante esse vídeo. E eu vou pedir a ajuda de vocês nos comentários depois que vocês ouvirem a minha opinião, beleza? Vamos ligar aqui. Vamos ligar aqui a XJ. XJ6. Bota uma neutra. Dália partida. E, mano, você é louco, né? XJ6 é sensacional. Não tenho o que falar. XJ6 é demais. Então, vamos dar um rolê aqui agora. E vamos conversar sobre o assassino. Vem comigo. Bom, né? Vocês sabem que quando o assunto é XJ, eu entendo. Porque, mano, eu sou um cara que... Sou igual muita gente aqui do canal que sonhou em ter uma XJ6, né? Já sonhei muito com a XJ6. É um sonho muito grande que eu consegui realizar. E por isso eu acabo conhecendo um pouco dos modelos dela, né? E o primeiro modelo que vem em mente, assim, é um modelo muito bonito, né? É um modelo muito bonito, porém, é um modelo já mais raro. Que, no caso, é o modelo da XJ6 2010, né? Temos ali a XJ6 no modelo 2010, que é aquela que tem umas faixas marrom. Não sei se é marrom. É uma cor, tipo assim, meio marrom, meio beige, né? Umas faixas assim no tanque. Eu pensei a primeiro momento que aquela seria uma boa opção por questão do preço ficar mais acessível pra mim conseguir presentear vocês mais fácil, né? Temos outro modelo que vem depois dela, que é aquele modelo da 2012, né? O modelo da 2012, ele é, tipo assim, é bem parecido com esse meu aqui. Se eu não me engano, vai até 2014, uma coisa assim, sabe? É o mesmo modelo da XJ6, por exemplo, do Renato, aquela, do ALN, essas XJ6 aí. E, mano, essa eu acho muito louca, tá ligado? É uma das motos, assim, que eu quase comprei. Eu não peguei na época 2010, por causa que não saía no consórcio, né? E pra eu comprar minha primeira XJ6, minha primeira moto grande, eu fiz um consórcio. É, época que nem eu tinha canal ainda, sonhava em ter uma moto, acabei fazendo consórcio pra comprar a XJ. E a 2010 não passava no consórcio, tá ligado? Daí, por isso que eu acabei entrando nessa aqui, que é uma 2015. A gente tem esse segundo modelo, né? Que geralmente ela é branca, a maioria são brancas. Tem a preta também. Agora, se eu não me engano, eu acho que é branca e preta só. Tem algumas que são vermelhas. Acho que a vermelha é na linha do ano 2011, né? Tem a vermelha. Uma é igual que o Lucas Motovlog tinha. Eu acho que é essa, mano. E... Esse segundo modelo aí é muito legal. O pessoal acho que aqui gosta bastante. E aí que a gente entra numa questão aí que... Talvez é o mais certo a gente fazer aqui no canal, né? Temos esse modelo da minha aqui, que é 2015. E... Essa daqui é a versão SP. Essa versão aqui, ela tem freio ABS e tem as faixas diferentes, né? Tem a faixa diferente. A rabeta aqui atrás é preta, né? A rabeta ali perto da luz de freio. E... Mano... É a moto que eu pensei em talvez comprar pra ser a nova moto do canal. Por quê? Porque eu acho que é uma moto que simboliza muito o sonho que a gente alimenta aqui em muita gente, né? De ter uma XJ6. Acho que muita gente já se inspirou através da SP. E... Eu acho que seria uma forte candidata aí pra entrar na cena, né? Tem aqui a frente. Isso aqui é tipo em fibra de carbono. Se não for fibra de carbono, é pintado igual. Não sei se é fibra de carbono mesmo, né? Diz aí a barra que é. Ou pelo menos a pintura, né, mano? E aí é com vocês. Vocês acham que esse modelo aqui é interessante, né? Porque depois vai vir o modelo novo. O modelo novo basicamente é igualzinho. Tipo... Não muda a estrutura da moto, né? Não é igual, por exemplo, assim, Kawasaki, Honda, que mudou farol, mudou traseira. A XJ6 zero quilômetro. Ela é igual a essa daqui, porém muda as cores. Se eu não me engano, é toda cinza, né? Não lembro se tinha outro modelo de cor. Eu sei que era toda cinza. Pelo menos a que eu vi uma vez, lá na loja. Era toda cinza. Que é um pouco diferente dessa minha aqui. Aí, o que vocês acham, rapaziada? Qual que vocês acham que a gente deve ir, mano? No SP ou no modelo da branca, que é um pouquinho antes? Ou no modelo da mais nova, né? A 2010, eu acredito que vai ser mais difícil de encontrar. Principalmente encontrar uma... Talvez em boas condições. Com certeza, deve ter várias por aí. Zera. Ainda mais, tipo, com vocês, que são xjoteiros. Mas eu tenho certeza que muitas aí não estão à venda, né? Porque é uma moto que, geralmente, o pessoal tem muito ciúme, né? Geralmente, quem tem uma XJ6 não quer vender. Porque é uma moto muito boa. É uma moto muito econômica. Para você ter ideia, a moto aqui, mano, faz papo de 20km por litro, né? Enquanto a Hornet faz, tipo, 10, 11, CB1000, faz muito menos, tá ligado? Então, tipo, a XJ é uma moto boa, mano. Ó. Pensa, desse jeito aqui, ó. Ela fala os 18, tá ligado? Eu já marquei, eu já fiz o teste. E, realmente, ela, tipo, foi bem econômica. Foi dessa forma, mano. Ela fez muito pouco por litro, tá ligado? Tipo, muito, bastante. Na verdade, não sei como que me expressa nesse momento de português que eu tô errando tudo aqui. Mas, a XJ aí, com o escape só o cano e andando, às vezes, forte, dando corte de giro, ela faz papo de 15 a 18km por litro. Já as outras motos são bem menos econômicas. A XJ é uma boa moto aí, pra quem, tipo assim, pra quem trabalha, estuda e, às vezes, quer andar um pouco a mais com a moto, ao contrário de uma moto grande, né? Tipo, uma CB1000, uma carenada, uma BMW, CBR, né? Essas motos aí costumam gastar um pouquinho mais e acaba que não dá pra usar muito no dia a dia, né? Porque o pneu também é muito caro, o pneu vai rápido. O pneu da XJ, se eu não me engano, ele dura uns 5, 6 mil quilômetros, no máximo, o pneu traseiro. E cada pneu aí custa 600 reais, né? Já das outras motos, o pneu é mais caro. Por exemplo, assim, de uma... da Hornet, se você for colocar o pneu da largura exata que vem de fábrica, já é mais largo. Ou seja, é um pouco mais caro. Você não vai pagar 600, vai pagar uns 750. Na CB1000 vai pagar uns 800, 900, depende. E de moto carenada, mano, que o pneu já é 190, 200 o perfil. Você vai pagar aí praticamente mil reais no pneu. E dura muito menos, entendeu? Por isso que é difícil manter uma moto grande pro dia a dia. A XJ acaba se adaptando muito bem nessa parte aí. A XJ, nessa parte, ela é mito demais. Então, por isso eu tô nessa dúvida. Quero a ajuda de vocês aí. Qual que vocês acham? Vocês querem que eu compre uma igual essa? Ou então uma mais nova? Ou uma mais antiga? A gente faz algumas personalizações pra deixar do jeitinho que vocês gostam. E aí, mano, é presentear e realizar um grande sonho de um de vocês. Olha que da hora, mano. Eu fico feliz demais pela internet tá me proporcionando isso. Vocês não imaginam de como eu fico feliz de saber que um cara sonhador igual eu em ter uma moto dessa, hoje, tipo, tem a condição de poder entrar nesse ramo aí do Instagram que tá tendo e poder presentear um de vocês. Eu fico muito grato mesmo a Deus e a vocês por terem me ajudado a construir essa carreira incrível que a gente tem na internet. Muito obrigado mesmo, de coração, mano. Agora, eu vou deixar com vocês. Vou ficar lendo os comentários aí. E logo, logo, eu trago novidade. Vamos numa loja. Vamos dar uma olhada. Vamos atrás de uma XJ6 por aí. E vamos ver no que que vai dar. Beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui! Tchau, 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 tchau.